Olá galera do canal, meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora essa que você esteja conectado aí no nosso canal. Chico Limba fazendo mais um vídeo pra vocês, os homens estão dando uma beides aqui em parar esse caminhão, dando uma vasculhada na carga. Estou aqui passando pelo município de 2 Pé de Lopes, Piauí, BR-316. Agora está a pegar a serra que desce e dá acesso à cidade de Picos. Vou fazendo umas pausas nos vídeos, porque o número vai ficar muito longo. Esses caminhões deixam o cara meio estressado, porque é a 80 por hora, então a gente tem que respeitar o limite dos caras, né? Já tem a placa dizendo, velocidade máxima 80, então vai devagarzinho atrás dele aí que eu vou aqui, ó. Estressado, doido pra passar, mas a rodovia não permite, não permite aqui fazer a ultrapassagem, então haja paciência. Esse trecho é que dão expedito até chegar em Picos, é um trecho que você, o trânsito estando livre, você faz ele em torno de 20 minutinhos. Agora esse horário aqui, meu amigo, você gasta 40 minutos praticamente, porque tem a serra e você pega muito caminhão. Vou fazer uma pausa no vídeo aqui, gente. Daqui a pouco a gente continua de novo. E a gente já está começando a descer a serra de Picos. Serra de Picos. E vamos aqui, atrás do caminhão. O limite de velocidade dele é 80, então está segurando a gente aqui. Não tem outra saída, não tem pra onde o cara ir, é uma faixa só. Uma pra aí, outra pra voltar. Vamos lá, nós vamos aqui. Como eu sempre falo pra vocês, nossos vídeos não tem corte, não tem edição, não tem... Do jeito que a gente grava, a gente manda pro ar. Eita, que esse caminhão já tem me deixado estressado, mas tem que respeitar o limite. Eu venho, eu acho que eu já venho há uns 30 minutos atrás desse cara. Brincadeira, 30 não, mas... Uns 10, 15 minutos eu venho. Não tem o que ultrapassar. Muita curva na serra aqui. Então é aquela coisa, quem vem subindo, só devagarinho no caminhão. E quem vai descendo, vai segurando o caminhão, porque não pode soltar, né? Pra subir ainda é melhor. Porque tem a faixa adicional, os caminhões vão ficando na direita e você vai passando. Agora é pra descer, meu amigo. É uma piedade, pelo amor de Deus. Por que esses caras não trabalham essa serra aqui pra aliviar esse trânsito? O vídeo vai ficar um pouco longo aí. Dentro de já eu peço a paciência de vocês e vão até o final. Quem gostar, dá aquele like com amor. Quem não gostar, dá um like com amor do mesmo jeito. Nosso vídeo. Se você gostar, distribui pra todos os seus amigos. Prime, irmão, tia. E se você não gostar, distribua também. Faça raiva a ele. Diga, eu achei esse vídeo aqui que faz raiva. Dá uma olhada nele aí. E vamos se inscrever no nosso canal. Nosso canal é pequeno. Mas, eu sempre falo, eu não sou, eu não uso o canal como meio de profissional. Eu sou profissional. Eu uso como mais uma forma de interagir com o público, interagir com vocês. Assim como eu sempre tô acessando os canais, me inscrevendo nos canais pequenos, canais grandes. Eu gosto de me inscrever. Porque, eu acredito que de cada 100 pessoas que visualizam seu vídeo, um se inscreve no canal. Olhe lá, um. Então, gente, vamos fazer aquela corrente. Viu o vídeo no canal, canal pequeno ou grande, se inscreva. Depois, o cara começar a postar alguma coisa que você não gosta, vai lá e desfaz a inscrição. Aqui a gente desceu a primeira parte da serra. Lá na frente tem outra. É um radazinho aqui. Eu vou pausar o vídeo aqui pra não ficar tão longo pra vocês. É isso aí. Tamo se aproximando da segunda parte da serra aqui de Picos, né? Pra descendo, né? Gente, esse tipo de motorista que vai aí na frente, o pessoal costuma chamar de pet brake. Porque a pista tá livre. A velocidade permitida aqui é 80 por hora. E o cara, pelo jeito aí, vai a 60 segurando o trânsito. Essa tosse minha aí não vão pensar que é Covid não, viu, gente? É porque eu sou fumante. E aí tem essa tosse sem vergonha. Agora a gente vai começar a descer o último trecho da serra de Picos. Olha a fila de caminhão que vem ali já, ó. E aqui não tem faixa adicional não. Lá na outra parte tem. Aí quem vem atrás, mas vem chorando, vem brigando, mas não tem nada pra fazer. É só esperar. Eita, menino. Olha a fila de caminhão. Aí segura mesmo. Não tem faixa adicional. Acho que o tenite. De rever essa situação, fazendo faixas adicionais, construindo faixas adicionais dessas rampas. Que às vezes ocasiona muito acidente, porque o motorista que vem atrás, muitas vezes ele vem impaciente, ele vem com pressa. É errado? É. Mas o sistema nervoso do ser humano, ninguém entende, né? O cara tenta fazer uma ultrapassagem proibida, né? E termina ocasionando um acidente. E aí, o que foi? O que foi? O que é? Ah, a carreta tá quebrada. O que já tá chegando na cidade de Picos, Piauí. Eu não sei qual que é a posição dela na população, no ranking do estado, mas é a terceira cidade do estado que mais arrecada. Picos é conhecido por ter grandes clínicas, bons médicos. E aí, o vídeo tá ficando longo, sete minutos já. Tá chegando em Picos aqui, ó. Vocês podem ver. Vejo a cidade de Picos, nos bairros. Vou dar uma pausadinha no vídeo aqui, gente. Pra não ficar tão longo. Quando a gente estiver entrando no perito mais próximo da cidade, eu reinicio. É outro ponto também que merecia um... Um rodoanel era Picos. Apesar que é muito montanhosa aqui, vai dar uma obra bastante cara. Mas merecia, porque é muito trânsito. Daqui pra frente agora, você não consegue andar quase. E nesse horário, então... Aqui nessa rotatória aqui, se você pegar aqui à direita, você sai lá no centro. Aqui também, por onde a gente tá indo aqui, dá acesso ao centro. Eu não vou entrar na cidade, no centro, mas breve eu prometo pra vocês que vou tá fazendo um vídeo mostrando... Um pouco da cidade de Picos, no centro. Sua área comercial. Suas avenidas principais. Olha, o vídeo vai ficar um pouco tremendo aí, porque aqui, ó... Então, do lado. Só aquela famosa tampa de buraco, maquiagem. Que tampa os buracos, mas fica cedendo o asfalto. Agora, daqui pra frente, é só alegria e só paciência, né? Pode ser que eu tenha sorte de não pegar nem umas duas, três carretas segurando o trânsito aí na frente. As carretas é quem fazem o trânsito ficar muito parado. Com todo o respeito a nossos irmãos carreteiros. Nós sabemos que o progresso desse país é transportar de cima de caminhão. Falta muito investimento em ferrovia. Pois é, pra você que não conhece, aqui é a cidade de Picos, viu? Picos, Piauí. Na micro região, vale do Guariba. Aliás, vale do Itaim. Acho que é do Itaim. Pois é, gente, o vídeo já ficou muito longo. Obrigado pela sua audiência, como diz o famoso apresentador de televisão. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não tá parando o vídeo por aqui. Breve, prostaremos mais vídeos. Prometo, vou fazer um vídeo da cidade de Picos. Seus pontos mais movimentados. Área comercial, feiras. Vou fazer um vídeo bem legal aqui da cidade de Picos pra me colocar no canal, viu? E dentro de já, mais uma vez, se inscreva. Deixe seu joinha, aquele like com amor e com carinho. Ok, gente? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.